Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, estamos começando o vídeo a um pesado na área E dessa vez eu acho que muitos de vocês tem dúvida o que vai acontecer com o Polo a partir de agora, cara Ontem foi meu último dia com o Polo, dando o último carro vlog E hoje é o último dia mesmo, últimos minutos, últimos segundos Que a gente vai estar levando o Polo lá nesse lugar Cara, é uma etapa que a gente vai pular pra vida, tipo, um passo maior, tá ligado? Vai dar um passo à frente, porque eu não pensei que eu ia fazer isso aí no Polo Mas, sim, eu resolvi, cara, fazer isso aí no Polo E vocês vão saber, cara Então, mano, vamos deixando muito like, se inscreva no canal, ative o sininho A gente tá indo já no carro vlog, a hora que a gente estiver no caminho eu vou explicar pra vocês o que vai acontecer com o Polo Cara, é um bagulho top, rapaziada, um negócio top que vai acontecer com o Polo agora, hein Então, rapaziada, é isso aí Então, bora lá nesse lugar que a gente vai deixar o Polo, vai se despedir dele hoje Então, eu já vou falar pra vocês, abrir o jogo pra vocês, o que eu vou fazer no carro Cara, vou fazer a funilaria completa do Polo, cara Tô levando na oficina pra tá fazendo O cara foi super gente boa lá com a gente, tratou super bem, fez um precinho bastante acessível Vai fazer... vai pintar o carro ali, a parte da frente do capô, teto, traseira Tirar todos os riscos do carro, todos amassadinhos, todas as imperfeições do carro E vai fazer máscara negra no farol, cara Vamos mostrar aí pra vocês como que tá ali, ó Antes da gente ir lá pintar, rapaziada, olha como que tá Ó, tem risco aqui, você pode ver que tá risco, ó Queimado, tá queimado o capô, cara Faz... mano, tá queimado pra caramba Aqui vai fazer a máscara negra, vai limpar tudo isso aqui, ó Vai tirar o amarelão, vai fazer a máscara negra no farol Nossa, mano, vai vir muito conteúdo pro top Vai fazer a parte do teto aqui também, ó Que vocês podem ver que tá queimado pra caramba Tá meio traseira, mano A traseira aqui também tá queimada, vocês podem ver Tá queimada, vai tirar todos... imperfeição, risquinho, ó Vocês podem ver E, velho, vai vir vidião pesado na área Então, bora lá, rapaziada Bora ligar o polão Ô, brabo Cara, começando o vídeo, é um pesado na área A gente tá indo lá levar o carro na funilaria, cara Pra muitos que queriam saber, eu vou fazer a funilaria do Paulo inteira Vai fazer a parte da frente, teto e traseira Que tá mais queimado de sol Vai tirar todos os ciscos do carro Fazer a máscara negra no farol, cara Vai vir o projetão bala, rapaziada Então, fortalece pra caramba a nossa caminhada no YouTube Só tenho a agradecer a todos que estão sempre fortalecendo Rapaziada, mano, compartilha os vídeos aí Vamos bater uma meta aí de... De 500 500? Like aí no... No vídeo aí, men Só tenho a agradecer a vocês por tudo A gente tá indo lá na funilaria deixar o carro lá Nossa, esse vídeo vai vir top, hein, rapaziada De verdade, mano Nossa, esse negócio vai vir bravo demais Então bora lá, men Bora lá E hoje a gente vai ter que ir trampar de Voyage Vou tá fazendo um vídeo aí pra vocês também, mano Ir trampar de Voyage Voyageira vai voltar na ativa aí A milhão É louco, pai É isso aí, rapaziada Só tenho a agradecer a Deus pelas oportunidades que estão aparecendo pra mim, mano Muito conteúdo no canal Tô ralando, então fortalece Compartilha o máximo que vocês puderem, mano Fortalece o máximo Compartilha o máximo E tá perto da funilaria já, cara Você é louco, mano Aquele frio na barriga Como que deve tá, rapaziada Você é louco, cara Aquele friozão na barriga Sabe? Falar Pô, mano Como que vai ficar o bolo, cara Aquela sensação Sabe? Aquela sensação Aquela dorzinha na barriga A gente sente, cara Eu tô nessa, cara Tô nessa Sente aquele friozinho na barriga Mas se Deus quiser vai dar tudo certo, cara Tô chegando ali na oficina E seja o que Deus quiser, cara Pensa aí, rapaziada Logo logo vocês vão ver o visitadão Mano, tô ansioso pra caramba pra ver E olha lá A vizininha já tá ali já, bro É isso aí mesmo E olha lá Aí, rapaziada Chegamos aqui Na funilaria Vai ficar ali o carro E agora vai entregar a chave Na mão do funileiro Moleque Isso tem gente boa pra caramba aí Vai tá fazendo o carro Isso é louco mesmo É agora que a gente vai despedir do carro aqui Mas Vai vir brabo Olha aí, rapaziada Batendo sol Você já dá pra ver, ó Como que tá Alguns risco Tá vendo? Aqui na frente Aqui, ó Queimadão Com os riscos Mas é isso aí, rapaziada Tamo junto Só tem a agradecer Por tudo mesmo E é nóis Vou mostrar ali a BMW Que os caras tem aqui, ó Tá fazendo a funilaria, rapaziada Olha isso Olha a BMW Que bala Nossa, top, hein, rapaziada Top demais, cara Foi feita a funilaria dela Moleque aqui fez Nossa, ficou top demais Você tá doido Então é isso aí, rapaziada Tamo junto, mano Deixa muito like E é nóis, cara E a nóis, mesmo Esperar o funileiro chegar Pra nós entregar A nave Mas olha aí Frentona Da bicha Um brabo, hein, rapaziada Um brabo demais Você tá doido E aí, men De boa? E aí, tranquilinho? Nossa, bem Ficou bala, hein Ah, porra E aí, mano Formezão Tranquilinho? Nossa, ficou top demais Ah, vim deixar o carro Que você aí, então Demorou? Aí tá a chave Aí uns 400 conto aí Da entrada Fechou? Aí, que dia que eu posso Buscar aí? Ah, não Eu converso no aço lá também Lá, tá bem Eu vou fazer o que eu quero Teto, né? É Teto, capô E traseira Uma caligra lá Fazer uma caligra Parol e vou topar em lateral, hein Isso Isso É, rapaziada Acabamos de deixar o poleira lá, mano Na funilaria Tamo indo embora agora na P2 É, mano A gente Não mora tão longe Então a gente vai na P2 Mesmo, mesmo E rapaziada, mano Tamo começando uma Processão braba Aí na Começando uma Processão braba Aí na área Rapaziada, fortalece, mano Fortalece demais O poleira ficou lá atrás Mas é uma nova etapa Da vida, rapaziada Nova etapa Deixamos o poleira lá Pra fazer a reforma Terra Para fazer a reforma Olha a geração Um Próximo Rolam Peça Rolam Tchau, tchau.